E aí pessoal, beleza? Tudo jóia com vocês? Maravilha! Sejam bem-vindos ao canal Bitcoin Brasil. Estamos de volta trazendo para vocês mais um vídeo, um vídeo de alerta aqui, tá? Um vídeo para estar alertando vocês aí, ok? Mas antes, se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva aí, não custa nada, rapidinho você consegue se inscrever. Marque o sininho para você estar recebendo notificações de vídeos novos do canal. E se você quiser falar conosco, temos aqui nossas redes sociais, ok? É só você entrar em contato conosco aí, teria o maior prazer em responder vocês, certinho? Bom, nós vamos estar falando aqui a pedido de alguns inscritos, né? Da Golden Minis, da Golden Beats, tá? Vamos aproveitar para falar também da Xabu e da XBinary, XBinary, sei lá, algo desse tipo, ok? Primeiro vamos falar aqui da Golden Minis, né? A Golden Minis, ela parou aí de pagar desde o mês de janeiro. O último pagamento dela, deixa eu dar uma olhadinha aqui para vocês verem. O último pagamento que eu recebi dela foi dia 31 de janeiro, tá? Depois disso, ela parou de pagar e estava com uma mensagenzinha dizendo que voltaria dia 20 de fevereiro, né? A princípio, eu achei que fosse problema na Peia porque a Peia estava em manutenção. Então, eu falei, não, manutenção da Peia, então, consequentemente, o site está sofrendo por isso, né? Mas aí a Peia voltou ao normal, dia 20 passou e apareceu essa outra mensagem aqui, né? Essa mensagem aqui, quando você traduz para o português, ela diz que vai voltar em alguns dias, né? Que no caso, teríamos que esperar, tá? Então, Golden Minis não está pagando aos seus inscritos. E aí, o que é que eu fiz? Estou esperando, tá? Da Golden Minis. Ok? Estou aqui, ó, com 568 dólares. Claro, não vou conseguir sacar porque meus pontos só tem 3.77, né? É... Pra mim, eu me surpreendi, tá? Quando o site parou de pagar, eu me surpreendi porque é um site muito sustentável. É um site muito sustentável. Você precisa de pontos de saque. E você só consegue esses pontos de saque se você indicar para outras pessoas. Essas pessoas investirem. E aí, então, você consegue estar sacando. Ok? Mas se você investir 100 dólares nesse site, e não indicar para ninguém, a única coisa que você vai conseguir sacar é apenas 40 dólares desses 100 dólares que você investiu. Aqui é 40% do valor que você investe, você consegue sacar. Então, eu achei um site muito sustentável. Por isso, eu me surpreendi, né? Quando ele parou de pagar. Ah, mas está dizendo que vai voltar. Será que vai voltar? Será que vai voltar? O que é que eu fiz? Eu tirei a prova dos 9, tá? Eu vim aqui no site da Goldebitz, que é da mesma família, né? Da mesma família. Estou aqui com esse valor para receber de rubro. Mas, o que é que eu fiz? Eu estava com um valor aqui de 8.407 rubros para saque. E aí, não consegui sacar pela peia. E o site dizia que eu tinha que fazer uma conta na Yandex. Yandex. Uma carteira virtual também. Onde você pode estar fazendo cartão, enviando o valor em rubro para esse site. E lá do site, você mandar para o cartão, ou até mesmo trocar por Bitcoin, por dólar. Você que sabe, entendeu? Tem várias formas de você conseguir transformar o teu rubro nesse site lá. O Yandex. Então, o que é que eu fiz? Eu criei uma conta no Yandex, tá? E solicitei no dia 22 de fevereiro, o saque, tá? De 8.400 rubros para teste. 8.000, quase 500 reais aqui, ó. Isso aqui dá quase 500 reais, tá? Pedir o saque. E desde o dia 28, tá aqui em processo. Hoje são 8, né? Quinta-feira, 8 de março de 2017. Então, tá em processo. Por isso, eu digo a vocês, Goldebit e Goldemines não está pagando mais, ok? Não está mais pagando. Beleza? Assim como eu apresentei o site para vocês, vocês investiram aí. Acredito que algumas pessoas conseguiam tirar de volta o retorno, né? Ter de volta o dinheiro que investiu. Outras nem investiram. Fica aí, então, para vocês esse aviso. Goldemines e Goldebits não estão mais pagando. Se voltar, tá? Se realmente essa mensagem aqui for verdadeira e eles voltarem a pagar, tá? Eu vou fazer um vídeo retificando isso que eu estou falando. Beleza? Mas o momento não está pagando. Nenhum dos dois. Chabo, pessoal. Já era. Tá? A Chabo já era. Até a foto do japonês colocaram aqui na minha conta. Tá? Até isso já colocaram. Eu investi aqui 30 dólares e eu só consegui sacar, acho que 17 dólares. Tá? Deixa eu ver aqui em História. Aqui em História vai estar dizendo 36 dólares. Mas a gente vai fazer uma conta aqui. Aqui, ó. 30 dólares depositado. Pago 36 dólares. Mentira. Tá? Mentira. Por quê? Esses 8 dólares aqui nunca chegou na minha carteira. Nunca chegou na minha carteira esses 8 dólares. Esses 2,80 aqui também não chegou na minha carteira. Tá? Esses 2,88 também não chegou. Então você vai somando aqui, ó. Só isso aqui já dá 13 dólares. Tá? 13 dólares. Esse de 1,80 também não chegou na minha carteira. E nem esse aqui. Tá? Não. Deixa eu ver. Nem esses dois aqui também não chegou na minha carteira. Até hoje. Beleza? Então, eu tive aqui um prejuízo mais ou menos de 13 dólares, mais ou menos. Mas foi por erro meu mesmo. Tá? Foi por erro meu mesmo. Eu já tava percebendo que ela tava, né? Começando muita manutenção e decidi investir aí. E acabei perdendo. Tive um prejuízo mais ou menos uns 13 dólares aqui nesse site. Ok, pessoal? Então, o Chave, ela continua no ar. Continua aqui. Se você quiser depositar, você consegue fazer depósito aqui. Mas você não consegue sacar. Tá? Ele diz que pagou, né? Tá aqui completo. Mas não chega na tua carteira. Beleza? Se eu tiver dinheiro na época, porque se eu tivesse dinheiro, eu teria investido mais e teria me lascado mais ainda. Tá? Teria me lascado ainda mais. A única coisa que eu consegui sacar desse site é que tá sendo que foi 23 dólares, mas não foi. Deixe-me mostrar pra vocês aqui. 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 Aqui, ó. 21 dólares. 74 centavos de dólar. Tá aqui, ó. Tá vendo? Aguardando. Tá aqui. Aguardando. Aqui diz que eu vou receber no prazo aí de 48 horas. 48 horas. Mas. Não garanto que vá receber. Tem pessoas aí que fez saque e já tem mais de 48 horas. E não recebeu. Tá certo? E não recebeu. Então. Eu já até tirei meu link dos vídeos, tá? Que eu coloquei. Pra que as pessoas não entrem mais. Tá? Se você pagar realmente, a gente faz um vídeo retificando. Mas. Não tá pagando. X-Binary. Beleza? Os demais sites que eu estou trabalhando. Continua pagando aí corretamente. Beleza? Ok, pessoal. E como eu falei pra vocês, né? Em um vídeo aí. Anterior. Tá? Eu vou estar filtrando mais sites. Pra estar postando pra vocês aí. Ok? Sites assim que realmente mostram aí. Uma credibilidade. Uma confiança. Como Gladiacon. Bitcoin. Foi. Né? E outros sites aí, tá? Que mostra mais credibilidade. Né? Que tá mais tempo no ar. Que tá realmente pagando. Ok? Claro que a gente não tem como adivinhar qual site que vai continuar pagando. Mas a gente vai procurar trazer sempre aí pra vocês o melhor conteúdo. Beleza? Em sites que realmente vale a pena estar investindo. Ok? Mas vocês também sabem, né? Todo investimento tem seus riscos. Tá? O site que você investe, você não sabe se vai ter o lucro devido. Tá? Você não tem certeza. A gente arrisca. Beleza? Então, né? Fica aí com esse alerta pra vocês aí. Ok? Não recomendo mais investir nesses sites. Tá? E quando você for investir, analisa bem o site. Não é porque eu coloquei no meu canal que você tem que simplesmente... Ah, por quem você me colocou, eu vou entrar. Não. Analisa, pesquisa sobre o site. Entendeu? Procura informações sobre o site. Porque... Nem sempre eu tô com a informação correta. Tá? Talvez eu pesquise uma informação, mas você pesquisa uma outra informação que realmente seja a correta. Beleza? Então, é isso aí. Tá certo? Se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva. Participe do nosso canal. Marque o sininho pra você tá recebendo notificações de vídeos novos do canal. Ok? Deixa aquele like pra tá dando aquela força ao canal. Não custa nada. Não vai comer teu braço. Não vai comer nada. Agora mesmo aí. Se você tá vendo o vídeo, baixa um pouquinho aí a tela. E dá aquele like aí pra tá dando aquela força ao canal. Ok? Se quiser falar comigo, temos aqui nossas redes sociais aí. O grupo no WhatsApp tá bombando. Tá show de bola o grupo no WhatsApp. Tô gostando muito mesmo. Ok? Um forte abraço. Fica com Deus e até o próximo vídeo.